A gente, isso, acho que foi anos 2000 até, foi isso mesmo, a MTV gringa já, a MTV gringa inaugurou essa história de reality show lá com um projeto que deu, acabou inspirando muito o tal do vinte e poucos anos. Vinte e poucos anos, como você falou, o primeiro reality show da televisão brasileira, era uma reunião de jovens, eram oito jovens que não se conheciam, que não moravam juntos, não ficavam em lugar nenhum juntos, a não ser num momento em que a gente encontrava uma vez por episódio com eles todos para discutir as coisas do dia a dia deles, o que eles pensavam da vida e tal. E eles interagiam entre si, não muito, de vez em quando a gente promovia um jogo de futebol, um churrasco, mas ali esse programa era olhar mais para a vida de cada um desses jovens que foram escolhidos por serem diferentes entre si, justamente para que a gente demonstrasse o quão legal é a diferença entre os jovens. Esse foi o vinte e poucos anos como reality show. O que inspirou ele foi o The Real World, que em português a gente chamou de Na Real. Esse sim, foi o primeiro reality show do mundo, feito pela MTV americana e uma produtora de Los Angeles chamada Bunny Murray, uma coprodução da MTV, e que justamente já trazia esse modelo que depois o John Demol aperfeiçoou com o Big Brother, que era de botar as pessoas numa casa. Só que era uma casa sensacional e os caras tinham que viver juntos e não era ao vivo, nem nada, era gravado e tinham que cumprir missões e tal. Então, a inspiração para o primeiro nacional, que foi vinte e poucos anos, veio do Real World. Com uma premissa bem da MTV, tem que ser de verdade, o Real World gringo nos parecia um pouco não reality, mas como é o Big Brother hoje, mais uma situação que não é real, ninguém mora junto naquela casa. Então, a gente queria dar um toque um pouco mais de realidade, foi assim que surgiu. E eu vejo esse gênero com um pé atrás, justamente porque não acho que o melhor, embora o Survival e o Big Brother e tudo mais sejam os ícones disso, eu não acho que sejam programas que fazem bem ao nome reality show. Eu já não gosto muito do nome reality show. A televisão, só para aproveitar e falar sobre reality show, eu acho que a televisão se beneficia muito quando ela é mais de verdade. E é daí, acho que é a grande sacada do reality show. E a televisão, de alguma maneira, no começo ela era mais de verdade, ela era mais interativa, inclusive. As pessoas ligavam, falavam com o apresentador, isso era interatividade legal. Ouvia a sua voz na hora falando com o cara, não precisava da TV digital para fazer, ou da internet. Então, sempre que a realidade aparecia na televisão, eu sempre achei que a televisão era mais legal. Boa Noite Cinderela, para quem tem mais de trinta e tantos anos, era um pedaço do programa do Silvio Santos absolutamente real. Era a menina pobre que ia ter a chance de ganhar um monte de coisa, aí se não ganhasse chorava, e era uma desgraça se ganhasse e a família toda aparecia. Era de verdade, tinha a ver com a nossa vida. O próprio programa de auditório é de verdade, no sentido de trazer as pessoas de verdade, os caloros e tal. Então, o reality show, na verdade, é uma grande forçação de barra para dizer uma coisa que a televisão já usou muito, deixou de usar muito, porque se glamourizou demais. A própria estética é de afastamento. O repórter ou o apresentador da Globo, por exemplo, usa um figurino e um corte de cabelo que ninguém usa na rua. Então, isso afasta. Essa era a vontade de ser uma coisa que você olhasse que nem uma igreja, que você olha de baixo para cima e você fica inatingível. Quando a televisão faz um melhor papel, quando ela fica mais atingível, alcançável. O reality show se insere justamente nisso. É uma pena que a televisão tenha que ter se transformado em uma coisa mais inatingível e glamourizada para que o reality show fosse inventar o quanto ela já era meio reality. É legal agora, porque a influência do reality sobre a televisão hoje, além da fórmula, que eu acho ruim, dos Big Brothers, ela influencia, então, o resto todo. E esse resto todo, no fundo, também não é só influenciado pelo reality show TV. A internet é o puro reality show. Se existe um reality show, é a internet, muito mais do que o Big Brother. Então, já acontece aquilo que a televisão, através do reality show, através da interatividade ou da participação da audiência no programa, já acontece na internet. Então, acho que essa realidade que a internet levanta mais, olha, existe uma vida de verdade, passa a influenciar a televisão certamente. Não é por outra razão que hoje o William Bonner, ele olha para, não é mais a Fátima Bernardes, olha para a sua companheira de bancada e fala com ela. O Sérgio Chapelein e o Cid Moreira nunca trocaram uma palavra, como se eles estivessem em planetas diferentes. Os estúdios de vidro, os programas de jornalismo matinais, que os gringos inventaram lá há 20 anos, de estar na rua e de sair daquela coisa. Onde é que o cara está no Jornal Nacional, no outro planeta? Não, ele está ali, na rua. São elementos que o reality show, e muito mais a internet, ou a vida real, ensinam à televisão, olha, vocês têm que ser mais real, têm que ser mais de verdade, senão vocês se distanciam demais da sua audiência, cada vez mais. É assim que eu acredito no reality show, quando ele é mais de verdade. A MTV não abusa muito desse reality show, porque ela tenta sempre fazer um pouco mais de verdade, e não a loucura que tem sido por aí.